Eu sei que o meu público tem muitos jogadores de PS2 até hoje e os caras sempre aguardam uma nova série. Então a partir de agora, se vocês apoiarem, estamos iniciando o modo carreira jogador de futebol no Bombapete. E o nosso moleque vai ser atacante e ele vai jogar em todas as posições do ataque de ponta a segunda atacante a centroavante. Começamos com uma chuteira maneira da Adidas, mas a gente tem que gastar nossa grana para depois ter o patrocínio. E se liga como está o moleque, ele não é muito provido de beleza, mas o que importa é o futebol. Vamos ver se ele joga. Vamos botar uma manhequeira também nos dois braços dele, tanto esquerdo quanto direito. Dá uma ligada aí no nome dele, Pitzinho. É isso mesmo, cara. É mais um irmão aí, mais um filho do lendário Garra. Temos o Pitbull aí do nosso canal no Rumo a Estrelato do PS5 e PC. Agora temos o Pitzinho, o irmão mais novo dele aqui no Playstation 2. Começamos com esse overall no Bombapete. Isso aqui é muito ruim, mas a gente tem 20 pontos em habilidade para escolher onde colocarmos. E cara, ele já tem uma boa velocidade. O nosso foco vai ser um cara rápido. Vamos deixar ele aí com 90 nos dois e o restante. Vamos colocar 90 aqui também. Ele já tem 80 em precisão do chute. Vamos deixar tudo em 90. O drible... Ah, não, não, não é. Precisão acho que vou deixar em 80 mesmo, que já está assim. Vamos melhorar aí a precisão do drible dele, que é muito ruim. 62. Cara, vamos deixar aí um 68. A gente bota também na velocidade. 68, 67. Velocidade do drible. Temos agora uma estrelinha que é para botar uma habilidade especial nele. Mas vamos colocar a habilidade de chute no pênalti, né? Para ele ser um cobrador de pênalti. E tudo está pronto. O desafio vai começar e a gente vai tentar se tornar uma lenda do futebol mundial. Aquele esquema de sempre, quem é mais antigo aí de PS2 está ligado. Temos a peneira. E esse não é o rumo ao estrelato original. É o modo carreira jogador. Ele tem várias coisas diferentes a partir do momento em que você também vai disputar Libertadores contra times sul-americanos. Não tem nada daquela bagunça de misturar times europeus na Libertadores. E olha só, a gente vai jogar pelo time Dubai Ricardo, que é o pet que eu estou utilizando. E o adversário da peneira, os amigos do Zap. Petezinho lá no ataque, dá uma ligada. E ele está seta para cima, hein? A gente vai tentar voar abaixo. O treinador nos colocou como centro avante e já temos a habilidade de ser o batedor de pênalti, caso tenha algum pênalti. Centro de treinamento aí, realmente, ele tem aquelas cores diferenciadas para provar que isso aqui é um bombapete raiz. E que maneiro, né, velho? Olha só o cenário que tinha aí na Konami. Esses galhos aí, essas árvores ao redor. Centro de treinamento bem maneiro. Vamos lá para cima. Como eu disse, se vocês querem a continuação dessa série, só depende do apoio de vocês. Já deixa o like logo de cara. Se possível, compartilha com aquele amigo que ainda curte PS2. Para essa série ser muito longa e emocionante. Bora que bora. Olha o Pete. Haha, mano. Petezinho vai ter que mudar esse visual urgente. Porque ele está feio pra caramba. O time dispara, Petezinho já passou pedindo bola, recebeu, tocou pra trás, a primeira assistência. Não acontece porque, vocês viram, né, o cara perdeu um gol bizarro. Inacreditável como ele perdeu esse gol. O time já vem, Petezinho. Jogamos aí em outra câmera, dessa vez diferente das outras vezes. Mas tem que ser uma câmera na bola, né, que quando a gente chuta, a câmera não segue. Petezinho, escapou ali, boa bola, ele corre pra grande área, recebeu, dominou, chegou, bateu, guardou. Petezinho, camisa 18. Os oleiros que estão aqui nessa peneira, já estão deslumbrando do talento do nosso camisa 18, né. A gente deu assistência do que seria o primeiro gol, o maluco perdeu de forma inacreditável. Mas agora, Petezinho iniciou a jogada, passou na área, recebeu o passe e botou na gaveta. Temos aí já o segundo tempo inteiro pra correr. Petezinho tá sozinho. Pediu essa. Vamos lá, Petezinho. Dá uma carregada. Olha ali pro lado, tem espaço, botou na frente, solto. A pedrada. O goleiro dá um rebote. E quase, quase a gente pegou. Eu tô curtindo essa câmera, que dá pra ver um pouco mais o jogo, né. Você vê não só o Petezinho, mas vê o time inteiro jogando. Aí o time vem trazendo, o Petezinho já recebe essa. Já vamos esticar lá na ponta. E ele corre pra grande área, hein. Se pá, a gente recebe, recebeu. Golaço! Mais um golaço! Jogada que inicia com o Petezinho. Ele já mostrou que o cara é centro-avante inato, mano. Ele sempre aparece ali pra definir a jogada. E ele define muito bem. Nosso chute ali, os 20 pontos que a gente tinha pra distribuir. Distribuímos muito bem. Moleque tem futuro, rapaziada. Moleque tem futuro. Ele já tá ali, ó. Boa. Domina e cava. Excelente. É isso. Vai melhorando. Vai melhorando o passe. Vai mostrando que não é só finalização. Petezinho pega de fora da área, não. Preferiu o tapa passeio também. Ele não tocou. Agora, vai, mano. Abre essa jogada, véi. Ele tentou a finta. E ele não definiu o lance. Mais os dois gols do Petezinho. Fim de papo. Fim do jogo da peneira. Petezinho, mano. Os caras que estão assistindo esse jogo, os olheiros, devem estar malucos com ele. E chegaram as ofertas. Ofertas que podem ser boas ou mais ou menos. Eu acredito que serão boas pelos dois gols que fizemos. E, cara, de início não tem outra, né? Sempre são ofertas aí da Série B. E temos a oferta do Ceará, que é o centésimo, trigésimo, sétimo no ranking. Tá aqui embaixo, ó. Tem ali o Vila. Cara, o melhor posicionado é o Ceará. Então, tô nem aí, cara. Vamos de vozão. Olha só que o time, né, que revelou o irmão do Pitbull. Aliás, também o pai dele, o Garra Jr., o lendário Garra, o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem oferta aí pra gente. Mas, véi, vamos lá pro vozão, né? O Ceará tá melhor com o time mais forte. Petezinho, contrato assinado então, moleque. Já temos aí a entrevista. Já participamos dela. E o Petezinho já falou tudo, né? Vamos esperar que ele faz bem como jogador do Ceará. A tradução ali não tá muito boa. Mas, ó, estamos aí no banco de reservas pra essa estreia, que seria contra a Ponte Preta. Informações do jogador. Pra quem não tá ligado, é bem diferente em alguns detalhes, né? Do rumo ao estrelato original. Mas também tem algumas coisas que se seguem. Aqui dá pra gente acompanhar todos os nossos títulos individuais. Como o melhor jogador do mundo, que é o prêmio mais difícil. O cara entre os 11 melhores do planeta. Melhor da Europa, dos 11 melhores do campeonato. Pontuação, líder de liga auxiliar. Tem vários títulos. Tem os títulos também por clubes, ó. Todas as nossas passagens, todas as nossas conquistas. E esse Pet, ele tem Libertadores e Mundial de Clubes. E a Libertadores, como eu disse, não mistura time europeu pra não ficar fora da realidade. É muito imersivo esse jogo. Também tem todo o nosso histórico de toda a nossa carreira. A contar por gols, assistências, tempo de jogo em campo. Cara, é muita coisa. Chegamos aí no Vozão. Como a gente é o camisa 9. Quer ser o camisa 9, assim como o nosso irmão lá da série do PS5 do PC. Cara, vamos pedir a número 9. Estamos com a 3. Tá de caô. Tem a 10 e a 10 tá vaga, hein? Camisa 10 tá vaga. Mas vou pedir a 9 do Nicolas e o Nicolas joga com outra. Mesmo sistema aí da versão de Rumo ao Estralato. Dá pra você escolher as ligas que você quer pedir, né? No futuro pra deixar aí aberto caso o PIN tem ofertas pra você. E dá pra escolher só os grandes times ou times mais ou menos. Mas aí vai depender se você estiver jogando bem pra receber ou não proposta. Aqui não temos a opção de escolher o nosso mentor que é diferente do Rumo ao Estralato. Então é habilidade nossa mesmo e só a gente vai correr atrás. O nosso elenco titular tá ali na tela. O Ceará tá jogando com 3 atacantes. Tentamos aí o primeiro ataque. O Maranhão bateu. E a bola pegou na defesa. E vamos lá, hein, mano? Segundo tempo vai começar e a gente recebeu a nossa primeira chance. Estamos ali de centroavante. A posição de origem é que a gente mais curte. Mas como vocês viram no início, podemos jogar aí também como ponta esquerda ou ponta direita. E até segundo atacante. Vamos movimentar, time. Pitzinho já pede essa. Faz o corta-luz, tira a marcação, vai encarar. Pitzinho na parada, tocou pro meio da grande área. O zagueiro tirou antes de chegar no nosso outro companheiro de ataque. A bola ali de cabeça também era na tentativa pro Pitzinho. Volta ainda com o gozão. Pitzinho, ele bate bem. Preferiu o passe. Tá passando. Caraca, mano. Ele tocou em cima. Ele não me esperou passar e já mandou essa bola. Vamos lá buscar o jogo. Pitzinho, distribui. Nessa câmera dá pra gente ser bem menos fominha do que das outras vezes que jogamos. Pitzinho! A chance do primeiro gol como profissional. Tava ali, ó. A gente bateu muito forte, mas ela vai por cima. E acaba o jogo realmente 0x0. Ceará e Ponte Preta. Ficamos naquela, né? Do quase. Aquela chance de ouro. As habilidades do Pitzinho, elas também aumentam assim como rumo a estrelato. Mas aí tem que encher a barra de cada item ali e a gente só tá no começo. Estamos no banco aí novamente segundo o jogo e não é Copa do Brasil. É a segunda rodada aí do Brasileirão Série B. Começamos no ataque com o Kleber tentando de cabeça. E, ó, o Pitzinho já vai pro jogo, hein? Kleber perdeu esse gol. O treinador perdeu a paciência. E o maneiro desse patch é que tem as arenas, todos os estádios aí de Série A, praticamente todos, né? Série A, Série B, completasso. Ali, ó, o Vozão já vem. Pitzinho já pede. Ah, mano, falta força. Ô, vamos comer angu, né, Pitzinho? Aí o Pitzinho. Vamos abrindo jogada. O time vai saindo. Eu vou passar, velho. Eu vou passar. Tô sozinho. Faltou olhar pra gente, né? Eu acredito que nesse início aí de carreira os caras não levam muita fé no Pitzinho, né? Acham que ele não vai resolver a parada e acabam por não tocar pra ele em momentos que a gente estaria bem mais apto pra tentar o gol. Vamos lá, vamos lá. Segundo tempo só tá começando. Pitzinho pegou, olhou pro gol, bateu, espalma o goleirão da Chape. Pitzinho dá espaço pra ele. Ele manda pra rede. Vai que vai, mano, ó. Tamo aí na grande área, hein? Vem cruzamento, Pitzinho. Bola muito aberta. Esperava ela na primeira trave. O time ainda tem. Bola pro Pitz. Vai, 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 cara. Vamos. Acredita, time. Manda essa. Pitzinho já respirando. Bola de cabeça não chega de novo. Mas a sobra só dá pro Vozão. Aí o Pitz. Olha o sol batendo na cara. Ele vai encarar. Ele vai trazer Pitzinho. Ô, não. Pode. Não pode ser tão fominha, Pitz. Vamos seguindo a nossa busca aí pelo primeiro gol no profissional. Aí tem passagem. Pitzinho esperou. Tocou na boa. Correu pra grande área. Tá sozinho. Batida direta no rebote. A Chapecoense tira o perigo. Mais uma sobra é nossa, hein, cara. Vai confiante, time. Vai tá sozinho. Vai tá sozinho. Toca aqui, moleque. Isso, garoto. Vai pra cima deles, Pitzinho. Olha pro meio. Tem opção. Toca então. Que bola. Que bola do Pitzinho. Finalização foi pro espaço. Chutão. Pitzinho vai lá pra tentar ajudar. Mas deu Vozão, hein. O pai tá passando. Vamos disparar aqui, ó. Na sequência. Pode ser agora. Linha de fundo. O Pitzinho caprichou no cruzamento. Fechado. Inacreditável, cara. Meu pai sagrado. Quase, quase. Vai ter mais uma bola. Pitzinho na área. Nossa. Eles só tão mandando aberta. Vamos pedir. Vem, Pitz. Vai. Batida direta. Vai ser mais um 0x0, cara. Mas a gente jogou muito melhor do que o primeiro jogo. Criamos alguns lances. Demos um cruzamento ali. Quase uma assistência. E é essa a parada. 0x0. Início de carreira. Não é fácil. É nesse esquema. E olha que maneiro aí a arena com dar. Estamos aí na arena do Castelão. O Pitzinho. O Pitzinho. Tá no banco de reservas. Só tá esperando a chance dele. Terceira rodada da Série B. Se liga nesse cruzamento. Bola pro Chá. Explode no travessão. Depois tá sem goleiro. Aí já tinha parado o lance, cara. Mas aí no cruzamento. No cruzamento do Chá. O cabeludo Nicolas. É. É mais um dos caras que a gente tá disputando aí pela vaga de titular. Mas ele sobe. E mete bola de cabeça. Temos aí, hein. Pitzinho entrou no lugar do Nicolas. Vai começar o segundo tempo. A gente tem que começar a meter gol da assistência. Mostrar o nosso trampo, né, cara. Pra garantir uma vaga aí nesse time. Aí o time vem, ó. Pitzinho só esperando. Quem sabe um passe. Vai, moleque. Isso, garoto. Vamos lá. O Chá passou. O pitch foi encarando. Marcação. Chegou na linha de fundo. Cruzamento. Tira a defesa. Vamos que vamos. Corre pra área. Pitzinho. Tá no esquema. Tô sozinho, pai. Ele errou. Mais vozão. Mais Ceará. Aí o Chá dispara o pitchzinho também. Bola errada. Nas costas, cara. Vamos ver. Bola pro Chá. Ai, posição legal, hein. Não, não tava, cara. Ele tava um pouquinho impedido. Não valeu o gol. Rapaziada, acabamos tomando o gol no finalzinho aí contra o CRB. Meu lado positivo é que agora vamos encarar o coxa aí. O pitchzinho tá como titular pela primeira vez. Porém, a gente não tá jogando na nossa posição de centroavante. E sim, ó. Ele tá mais pro lado ali da ponta esquerda. Pra cortar pro meio e bater com a direita, que é a perna boa dele. Já vamos, hein, time. Mete marcha. Pitchzinho. Pediu, botou na frente. O goleiro vem saindo. Ele tentou de cobertura. Bola bate na rede. Mas do lado de fora. Ele tem recurso. Ele é danado. Vai dando mole pra esse moleque. Que é a hora que a gente começar a fazer gol, véi. Aí vai desandar. E agora é a hora do coxa chegar com o Matheus Bianchi. O goleirão nosso tá ligado. E o pitchzinho, ó. Tá ali na intermediária só esperando o contra-ataque. Quase deu ruim. Junior Urso. Vamos aparecer aqui, ó. Pra buscar essa bola. O pai tá sozinho, cara. Ele mandou pro chá. E o pitchzinho tá fechando. Eu tava livre, moleque. Mas muito sozinho. Isso, garoto. Domina pitchzinho. Estica ela no R2. Vai correndo pra caramba. Linha de fundo. Marcação tá ali. Ele cortou bonito. Lindo lance do pitchzinho. Rolou pro meio da grande área. Domina. Bate e faz. Bate e faz. É gol. É gol do Vozão. Jogada do pitchzinho. Vitor Gabriel. Olha o time funcionando. Olha o pitchzinho aparecendo, rapaziada. Não conta como assistência, ó. Porque ele chegou a perder a posse de bola ali no domínio. Nossa, a bola foi um pouco curta, né? Pitchzinho já no domínio. Segundo tempo. É hora de botar os 90 de velocidade e aceleração pra funcionar. Pitchzinho. Capricha, garoto. Cruzamento. Tem que ter tocado pelo chão, velho. Vamos ver qual é, hein? Vem cruzamento. Pitchzinho. Espera ela. Nossa. Ai, zagueirinho. Por que tu não deixa ela passar, hein? Pitchzinho. De novo, moleque. Preparou de fora da área. Chute de canhota, hein? Não é a perna boa, mas ele tem precisão nela também. E aí, o Matheus Bianchi. Chega. Mais uma no coxa. Tirou tinta do travessão. O time vai tocando bola. A gente tá pedindo lançamento. Só falta acertar esse lançamento, né? Pitchzinho, ó. Colado ali na linha lateral. Moleque já domina. É hora de partir pra cima. Vamos lá, Pitchzinho. Vai pra cima deles. 360. Eita, a gente tem que melhorar muito nas habilidades de dribles. Ele caiu sentado tentando girar 360. Mas o time vai. Pitchzinho. Abriu o jogo. É isso aí, garoto. Vamos fechar junto, hein? Vamos dar opção aqui um pouco mais atrás. Pitchzinho sozinho, pai. Isso. Vai, garoto. Capricha nessa bola. Com desvio na marcação. Ele bate bem de fora da área. Juizão apita. Fim de papo. Na jogada do Pitchzinho. Gol do Vitor Gabriel. A nossa primeira vitória no primeiro jogo como titular. Fiquemos tentando evoluir aí o quanto antes. Mas voltamos aí pro banco de reservas. Nota 6 é a nossa média de sempre. Aquele jogo ali não contou, né? O penúltimo não apareceu nota. Temos agora o Cuiabá. Isso aí vai ter no próximo episódio. Tamo junto. Se tá amando esse início, já vem de voadora no like. Vai ser uma série espetacular. Que vai misturar nostalgia com atualidade também, né? Jogando nos dias de hoje. Valeu, rapaziada. E até mais.